Música Quando nós, quando nós, quando nós tamo passando Que os recalcados já fica a mil E o bilho da dedeira viu que antes é fofinho Nós estamos no rasante, as bandidas fazendo oficinho Motorista para o carro que eu vou chamar elas no assovio Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 É prova da gente, se gostar vai ter de novo Sente o conforto das 4 rodas, sente o conforto das 2 rodas Ruta na minha garupa pros moleque de SP sempre é os foda Sente o conforto das 4 rodas, sente o conforto das 2 rodas Ruta na minha garupa pros moleque de SP sempre é foda Vou te dar 3 opção, que é pra você lindo escolher Em quais desses lugares você vai querer tirar um belo lazer Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar Vai ter de novo Pode, 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 pode vir novinha, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo Vem novinha, de 15, de 18 Vem provar da gente, se gostar vai ter de novo E se gostar vai ter de novo E se gostar vai ter de novo